Quem tentou pegar você? Foi um gavião? Hã? Foi um gavião? Ai, eu acabei... Chegou correndo dentro de casa e enfiou debaixo da cama, cowboy? Hã? Você enfiou debaixo da cama, com medo de quê? Hã? Por que você estava com medo? Eu... É, meu amor, algum bicho tentou pegar você? Ficou gavião? Eu... Não, o que eu não entendi, cowboy, eu não entendi. Você chegou com muito medo, você enfiou debaixo da cama, depois você enfiou debaixo do armário, não queria sair. Hã? É, você não queria sair, eu tive que ir lá pegar você. Ó, é gavião, é escorpião, é cobra, toma cuidado, tá? Ai, eu acabei... Hum... Eu acabei... Ô, meu Deus, é uma mãe tadinha, mamãe tadinha. Ai, eu acabei... Hã? Quem tentou pegar você que você saiu correndo igual um doido? Ai, eu acabei... Quem que foi, meu amor? Foi algum bicho? Hã? Foi algum bicho? Chegou em casa correndo, cowboy, entrou debaixo da cama, correndo, com medo. Por quê, meu amor? Hã? É gavião ou cobra? Hã? Gavião? Escorpião? Hã? Escorpião? Hã? 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 Você toma cuidado, meu amor, que tá cheio por aí. O escorpião também tá tendo, cuidado. Você toma cuidado, toma cuidado, mamãe tem medo. Você não tem medo não, florzinha? Florzinha nunca tem medo de mim. Vai tomar cuidado? Toma cuidado, toma cuidado, tá, meu amor? Tá. Tá, então tá bom. Você vai tomar cuidado, né? Vai tomar cuidado, vai? É. Então tá bom, muito bom, muito bom. Tchau. Tchau.